empresa Kim Ross, no município de Paracatu, atendendo a requerimento da deputada Marília Campos. Passamos à segunda parte da ordem do dia. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação plenária. Neste momento, vem à mesa o requerimento da deputada Marília Campos, que solicita nos termos regimentais, que seja retirada de pauta as seguintes proposições, o projeto de lei 778-2015 e o projeto de lei 1602-2015. Em discussão. Em votação. Senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4942-2018, em turno único, que declara utilidade pública à Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço, com sede no município de Ipatim. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Glaico Franco. O relator da matéria, deputado Glaico, opina pela aprovação do projeto da forma regimental. Em discussão, o projeto. Não havendo o que discutir, em votação. Como vota o deputado Dilson Mello? Pela aprovação. Como vota a deputada Marília Campos? Pela aprovação, presidente. Deputado Glaico Franco, vota pela aprovação. Aprovado o projeto de lei 4942-2018, em turno único. Projeto de lei 5111-2018, em turno único, que declara utilidade pública à Associação Protetora dos Animais de Itajubá, pelos PETs, com sede no município de Itajubá. De autoria, deputado Inácio Franco. Relator, deputado Glaico Franco. A relatoria nossa é pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Em votação, como vota o deputado Dilson Mello? Pela aprovação. Deputado Dilson, em votação, salvo a emenda. Deputado Amarília Campos. Pela aprovação, presidente. Deputado Glaico Franco, também vota pela aprovação. Agora nós votamos a emenda. Aprovado o projeto 5111-2018, salvo a emenda. Agora vamos passar. Vamos passar, então, a votação, a emenda número 1 ao projeto de lei 5111-2018, pelo processo nominal. Como vota o deputado Dilson Mello? A emenda. Pela aprovação. Como vota a deputada Amarília Campos? Pela aprovação, presidente. Deputado Glaico Franco, vota pela aprovação. Aprovado o projeto 5111-2018, em turno único, com a emenda número 1 a este projeto. Passamos, então, à terceira fase da ordem do dia, que é que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passamos, então, à leitura dos seguintes requerimentos. Requerimento 12-192-2018, do deputado Arles Santiago, que solicita a essa comissão dos termos regimentais, que seja formulado voto e congratulações com a Associação Comunitar dos Moradores da Comunidade Estiva no município de São João, do Paraíso, pela união de forças, utilizando até mesmo os recursos próprios e pelo envolvimento de toda a comunidade nas etapas do processo, em prol da revitalização das bacias de contenção no entorno de uma área de preservação da localidade. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 12-211-2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, com a que é essência do deputado Dilson Mello e do deputado Inácio Franco, que solicita nos termos regimentais a essa comissão que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Centro, pedido de providência para revogar imediatamente todas as alterações trazidas pelo Decreto 47.383, de 2018, que punam ainda mais os pescadores profissionais e que proíbam a pesca em custos hídricos do Estado, notadamente os elencados no Código de Infração 431, do referido decreto. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 12-215-2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, e do deputado Dilson Mello e do deputado Inácio Franco, que solicita a essa comissão em termos regimentais que seja pedido de providência para retirar a exigência de outorga da Agência Nacional de Águas da documentação para o licençamento das atividades de agricultura, garantindo que o licençamento seja feito integralmente pela SEMAD, a exemplo do Estado de São Paulo. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 12-224-2018, de autoria do deputado Arlen Santiago, que solicita nos seus regimentais a essa comissão que seja realizada audiência pública para debater o exitoso projeto da Associação Comunitária dos Moradores da Comunidade Estiva de aquisição pelos produtores rurais de uma nascente para revitalização e proteção sem a participação do poder público. Em votação, requerimento. Senhores deputados, concordo, permaneçam com a comissão, aprovado. E, por fim, o requerimento de autoria do deputado Gilberto Abranco, requerimento 12-422-2018, que requer a essa comissão, nos seus regimentais, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 46-52-2017, de sua autoria, que institui a política estadual de redução de agrotóxicos. Em discussão, por requerimento, senhores deputados, concordo, permaneço com a comissão, aprovado. Eu passo à presidência, neste momento, à deputada Marília Campos, para apresentar os requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, deputado Gleicon, para leitura de requerimento. Solicito a essa comissão, nos seus regimentais, que seja pedido providências para que não se autuem usuários de recursos hídricos e de recursos florestais, bem como de empreendedores, que solicitam licençamentos ambientais que não obtiveram as respectivas autorizações e licenças por motivo de perda dos prazos legais por parte dos órgãos ambientais. Esse requerimento é de autoria nossa, juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Dilson Mello, deputado Inácio Franco e deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimentos. Deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento nosso, 12.214 de 2018, que requer à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Centro, pedido providências para que seja criado grupo de trabalho com o objetivo de revisar o decreto 47.383 de 2018, que inclua as seguintes representantes da sociedade civil, Federação dos Pescadores e Agricultores do Estado de Minas Gerais, FAENG e FETAENG, além da EMATER. Esse requerimento nosso também é de autoria do deputado Dilson Mello, deputado Inácio Franco e deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimentos. Deputados e deputados que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 12.216 de 2018, que solicita que seja encaminhada a Secretaria de Meio Ambiente, corrigindo, seja encaminhada a Secretaria do Estado da Fazenda, pedido providências para que envie à Assembleia Legislativa o projeto de lei com vistas à criação do Fundo Estadual do Meio Ambiente, para que o mesmo possa receber os valores referentes às multas arrecadadas com aplicação de penalidades administrativas previstas no Decreto 47.383 de 2018. Esse requerimento também é de autoria do deputado Dilson Mello, deputado Inácio Franco, deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimentos. Deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Gleicon. Indago aos senhores e à senhora deputada se há alguma matéria a ser apresentada ainda nessa fase. Com a palavra o deputado Dilson Mello. Não como matéria, mas um comentário. Ontem fui procurado por um grupo de senhores que representam o Fórum Mineiro de Comitê de Bacias Hidrográficas, pedindo o nosso apoio, assim como dessa comissão, para a liberação de recursos do governo através de um fundo que foi criado para as bacias hidrográficas, cujos recursos não estão sendo repassados. Eu gostaria de ler, sem tomar muito tempo, alguns pequenos trechos da carta que eles estão distribuindo nesse sentido para que os companheiros tenham ciência do fato. A água é reconhecidamente um recurso vulnerável, finito, escasso, em quantidade e qualidade. A escassez hídrica já atinge várias regiões do Estado de Minas Gerais. Portanto, é fundamental que se disponha de instrumentos legais e de gestão compartilhada para garantir o equilíbrio entre oferta e demanda visando os usos múltiplos da água. Para viabilizar a gestão e projetos de revitalização dos rios, a lei criou a cobrança pelo uso da água e para as bacias que não possuem esse instrumento, foi consolidado o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Estado de Minas Gerais, que é o FIDRO. Lá, numa outra parte do trecho, diz, ao longo dos últimos anos, oito anos, tem ocorrido a retenção ilegal dos recursos financeiros por parte do governo do Estado de Minas Gerais, que já totalizam mais de 100 milhões do dinheiro da cobrança e cerca de 200 milhões do FIDRO. As águas de Minas Gerais estão comprometidas se o Estado não fizer a sua parte. Bom, comentário que faço é que essa comissão vem debatendo isso ao longo de muitos anos com referência à criação de fundos. Criação de fundos virou até piada de mau gosto, porque cria-se o fundo, o dinheiro é retido e vai para o Caixa Único, que tem outra finalidade. Aqui eles reclamam desse fundo, que tem mais de 100 milhões, que é o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, que não está sendo repassado. Assim como o FIDRO, assim como o fundo das mineradoras que fazem esse fundo para... As mineradoras é aquilo que rebentou aqui, Mariana? As barragens. Tem mais de 450 milhões de reais depositados e realmente ninguém vê a cor desse dinheiro. Nós fazemos aqui um apelo para que o governo se sensibilize exatamente para o que eles pedem. A escassez do recurso hídrico, a falta de liberação desse dinheiro, que impede os comitês de trabalhar nesse sentido, de fazer fiscalização. O Estado não dispõe de fiscais suficientes para que faça toda a prevenção e a fiscalização necessária. E os comitês estão de pés e mãos amarradas porque não tem recursos, nenhum centavo, para que possa dar andamento nos procedimentos necessários. Eu acho que é chover no molhado. O dinheiro está indo para o Caixa Único para pagar funcionários, já dividido em três parcelas e que atrasam mensalmente. Então, fazemos aqui um apelo para que o governador se sensibilize com o pedido do Fórum Mineiro dos Comissões das Bacias Hidrográficas. Não é muito dinheiro, ainda mais que saiu publicado no Diário Oficial de ontem a criação de mais 54 cargos em comissão do governo do Estado com o salário médio de R$ 5.600,00 cada um. Ora, se não tem dinheiro, vamos fazer economia, mas está aqui uma aberração. Não passa aquilo que é necessário, mas vai criando cargo, vai criando cargo, vai criando cargo, como foi feito na publicação de ontem. Então, acho que precisa de um pouco mais de responsabilidade para que nós, dessa comissão, possamos dar o retorno daquilo que se espera de nós, que é uma atenção mais para a questão ambiental, na preservação das águas, preservação das nascentes, preservação das matas ciliares. E nós aqui ficamos reclamando o tempo inteiro, mas o Estado não tem dado o respaldo necessário para que cada um cumpra o seu dever. É mais um apelo que nós fazemos, embora saibamos que é praticamente chover no molhado. Mas estou dando aqui o meu recado de acordo com o compromisso que assumi ontem de fazer, mais uma vez, o alerta ao governo do Estado. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra o nosso trabalho.